O mundo dos games é recheado de bizarrices E não, nem sempre o que é bizarro deve ser deixado de lado, deve ser afastado E nem sempre o que é bizarro é ruim Algumas vezes aquilo que é bizarro é algo espetacular E é algo que vai te trazer uma experiência única e singular Mesma coisa única e singular, mas não sei porque essa frase sempre é feita desse jeito Mas tá aí, hoje a gente vai trazer aqui pra vocês algo especial Porque são os 5 melhores jogos bizarros O primeiro jogo da nossa lista é Katamari E aqui pode entrar qualquer um dos, sei lá, 5, 6 jogos que tem nessa franquia Porque todos são espetaculares, mas todos são espetacularmente bizarros O que acontece é que você joga com o filho do rei do cosmos E você tem que rolar bolas pegajosas chamadas de katamari para pegar e criar novas estrelas, novos planetas Dependendo do jogo vai mudando as coisas que você tem que pegar E sabe o que você pega? Você pega as coisas que estão na terra Você começa pequenininho aí rolando às vezes uma pilha, uma moeda E você vai crescendo conforme você vai rolando as coisas E você pode chegar a pegar planetas, galáxias e até mesmo, sei lá, o próprio rei do cosmos Então, cara, é muito legal, é uma gameplay viciante E não se deixe os visuais malucos e bizarros afastar você desse jogo Porque ele é fenomenal e merece a sua atenção O segundo jogo da nossa lista é Tokyo Jungle Você já imaginou o que aconteceria se todos os seres humanos sumissem? É essa a premissa desse jogo e é isso que acontece Tóquio não tem mais nenhum ser humano e agora só tem os animais e as plantas para reinar E é isso que você joga, você joga controlando um animal Geralmente você começa jogando aí com o Lulu da Pomerânia Aquele cachorrinho bem fresco e você tem que sobreviver É basicamente isso, você tem que ir lá, ir conquistando comida, ir conquistando lugar Você vai fazendo missão com amizade e tal E conforme você vai jogando, você vai abrindo aí os outros animais Também para você poder jogar com eles durante as fases Cara, é muito legal, é maluco, completamente maluco Mas é uma premissa show de bola que você não tem em nenhum outro jogo Então é um negócio bem único e vale muito a pena você dar uma olhada Além de ter um Lulu da Pomerânia como personagem principal Então né, já vale a pena só por isso O terceiro jogo da nossa lista é o Mr. Mosquito E sim, nele você joga com um mosquito e o seu objetivo é sugar sangue das pessoas É basicamente isso, não tem muito mais o que eu falar Esse é o seu objetivo e você sempre, o que é legal é que sempre antes de começar as fases Tem uma voz sexy de uma mulher te dizendo todos os perigos E dizendo todas as suas missões que você tem nas fases E o legal é que as fases são dentro de uma casa Então você tá no banheiro, no quarto, não sei o que Vai variando e você tem que ir lá e sugar a maior quantidade de sangue que você conseguir E sempre prestando atenção para você não ser amassado pelas pessoas O quarto jogo da nossa lista é o WarioWare O WarioWare Smooth Moves Eu vou colocar aqui o Smooth Moves, que é o jogo do Wii Porque como ele é do Wii, ele é mais bizarro que os outros O que acontece, o WarioWare é uma compilação de minigames Que você tem que fazer muito rápido Você tem que se mexer muito rápido e usar o controle do Wii, controle de movimento Para você fazer as coisas que aparecem na tela E você tem que, sei lá, enfiar o dedo no nariz E pegar e rebolar com o bambolê São muitas coisas aleatórias, tem muita coisa aleatória Mas é extremamente divertido Tanto os visuais são bizarros, como vocês estão vendo aí na tela Quanto o que as pessoas estão fazendo enquanto você tá jogando também é bizarro E é isso que torna tudo mais legal, né? Então você combina a bizarrice do próprio jogo Dos gráficos, do estilo de arte do jogo Com a bizarrice das pessoas que estão jogando Que estão fazendo fora do jogo, né cara? Então é uma bizarrice total É muito divertido E eu recomendo pra você aí É um ótimo jogo pra você jogar numa festa Chama a galera, todo mundo meio bêbado já Chama todo mundo Bota pra jogar esse jogo que você vai se divertir bastante I may not look so hot to you But you should see yourselves through my eyes E pra finalizar o ó, concurso dos jogos bizarros que é Seaman Não, não é semen É semen, homem do mar É em inglês, né? Seaman Então é isso E o que acontece Esse jogo é difícil de explicar Porque você tá vendo na tela É uns peixes com rostos De ser humano E você tem que ir interagindo E alimentando E fazendo alguns minigames com eles Pra que eles evoluam Ao ponto de que eles virem outros seres E é extremamente bizarro Porque eles falam com você Com uma voz muito calma E muito passiva E parece que eles são narradores do Discovery Channel E você vai ouvindo o que eles tem pra te falar E eles te comentam coisas sobre a vida Coisas existencialistas E você fica Ai meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Parece que esse bicho tá vivo de verdade Que coisa bizarra E é isso que acontece É isso que você tem que fazer Não tem muito mais o que você fazer É um jogo do Dreamcast É um jogo que Olha Ele é famoso por ser bizarro E só por isso Porque realmente Ele é muito estranho Mas ele é um jogo legal Ele é um jogo interessante Como eu falei É como se fosse uma obra de arte Que as coisas que você vai ver E você fala Não entendi nada Só que é uma obra de arte Dentro dos videogames Então é uma parada Que eu acho que a gente precisa Mostrar aí pra galera Até jogar Pra você ter uma experiência diferente Do que você tá acostumado A ter nos jogos normais Então cara Simen é um jogo Que você pode jogar hoje Em qualquer computador da sua vida Dreamcast vai ser difícil você achar Mas sei lá Acha um emulador aí Baixa Porque olha Vale a experiência Eu te digo que vale a experiência Mas é isso aí pessoal Esse aqui foram os 5 melhores jogos bizarros Mas é óbvio que não tem só eles Aí na indústria dos games Existem ainda vários jogos Que a gente não colocou aqui na lista Então deixem aí pra nós Nos comentários Outros jogos Que vocês acham Que poderiam entrar Aqui na nossa lista De jogos bizarros Quem sabe a gente faz Uma segunda lista Com a sugestão de vocês Beleza? Então é isso aí Deixem nos comentários Não esqueçam também De deixar aquele joinha Maroto pra gente Aqui na divulgação De seguir as nossas redes sociais E também de se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente faz aqui no canal Da Join Video Games Beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Farewell E aí E aí E aí